Olá, uma boa tarde pra você, uma boa semana, obrigado pela companhia, Badato, tudo bem? Tudo bem, Dudu? Tudo tranquilo? Tudo certinho, né? Final de semana, suave. Suave, tranquilo, de alegria, de felicidade. Vitória do Verdão, na sexta-feira à noite, embalou o final de semana. Coisa linda. Cidade feliz. Cidade feliz, boa parte dela, pelo menos, sim, né? Com certeza. A maioria, né? Maioria. Maioria, com certeza. É isso, o Chupecoense venceu a segunda consecutiva, venceu o Guarani fora de casa. Um jogo impressionante, a verdade é essa. Pode colocar as imagens pra gente, Badá? A gente tinha uma expectativa boa, e aos 4 minutos, 3 minutos quase, 4 de jogo, o JP Galvão... Cometeu essa bobagem. Fez essa molecagem. É, não pode. Foi um lance infantil do JP Galvão. E foi expulso, né? E foi expulso, e foi expulso corretamente. Depois, foi expulso pelo VAR, né? Porque se é o árbitro, não expulsado. Não, não tinha nem visto. Não expulsado. Mas, mesmo assim, a Chupecoense conseguiu achar esse gol de cabeça aí, achar o modo de dizer, né? Porque... Mas foi, né? A única finalização do primeiro tempo. Foi a única finalização da Chupecoense. E fez 1x0. E aí, depois, o jogo mudou. Como é de se imaginar, hoje em dia tá muito difícil pra um time, nessas competições tão equilibradas, tão difíceis. Você jogar desde os 5, 6 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, muda completamente o jogo. Os atacantes tiveram que voltar pra marcar, e aí apareceu a trave e o Matheus Cavicchioli. Que atuação do Matheus Cavicchioli, né? Foi muito bem. Que atuação, cara. Dos bons tempos do Matheus Cavicchioli, de juventude, de América Mineiro, defesas incríveis. E ele correspondeu à expectativa que todo mundo criou em relação a ele. Exatamente. Todo mundo esperava um goleiro. E aí, a ruindade do cara também, né? Pelo amor de Deus, olha o gol que o cara me errou embaixo da trave. Aí, querem ficar reclamando de arbitragem, querem ficar chorando aí. Mas aquele lance ali, o cara não poderia ter errado. E o Claudinei Oliveira, infelizmente, perdeu o emprego. Olha aí, cara. Olha aí, olha só. Não tem como, né? Era matar no peito e fazer o gol, né, cara? Mas aí, o técnico não tem culpa também, que o cara erra. É, não. Nesse lance ali, não. Mas o Claudinei tem esse problema. Às vezes, o time dele está dominando, está pressionando e ele não encontra alternativas de maneira de atacar. E aí, o gol do Guarani. E aí, o gol do Guarani. Aí, divide opiniões, interpretação da arbitragem. Primeiro ponto, está impedido. A linha não tem o que contestar. A linha, ninguém contesta. O que contesta é o movimento. O movimento do Caio Dantas. Se o Caio Dantas fica parado, ele não estaria impedido. Seria gol do Guarani. Mas o movimento, olha o movimento do Caio Dantas. Ele vai no corpo do Abraão. Ele vai no corpo do Abraão, cara. Olha só. O Abraão tem que se entortar todo. E isso aí, inclusive, atrapalha a visão do Matheus Cavicchioli. Então, se o Caio Dantas fica parado, era gol. Mas como ele fez esse movimento de encontro ao Abraão, acabou, na minha opinião, e de muitos, mas muita gente entende que foi um gol legítimo. Mas é assim. A arbitragem era série D, série C, série B, série A. Cada um tem um entendimento, cada um tem uma interpretação. E o árbitro, e a CBF está correndo esse risco, e ela sabe que é um risco calculado. Ela está colocando árbitros para apitar, de série C, de série D, que nunca apitaram na série B. Aqui em Chapecó, o árbitro que apitou aqui contra o Ituano nunca tinha apitado no jogo de série B. Ele não estava dando um pênalti para a Chapecoense. Um pênalti, claro. O VAR teve que interferir para ele dar o pênalti. E ontem também, sexta-feira também. A expulsão que foi correta, ele não ia expulsar. O VAR teve que expulsar. Ele estava dando um pênalti absurdo para o Guarani. A gente não tem imagem, mas assim, não foi nada. Não foi nada. O cara se jogou. Era cartão amarelo para o jogador Guarani. Ele estava dando pênalti. E aí o VAR teve que interferir para anular o pênalti. E depois, interferiu, na minha opinião, de maneira correta, anulando o gol da Chapecoense. Então, foi um bombardeio. 81% de pós-e-bola contra 19% da Chapecoense. Quase 40 chutes. Quase 40 chutes a gol. Cavicchioli defendendo tudo e a trave salvando. Então, a sorte também surriu para a Chapecoense, que teve garra, teve raça, teve disposição e organização. Se o Claudinei não conseguiu fazer o time dele atacar com competência e criar alternativas, o Humberto Louser colocou seu time para se defender e terminou o jogo com três atacantes. Com o Marcinho, com o Valterson e com o Romulo. E conseguiu segurar o resultado, então, méritos para o Humberto Louser e para os jogadores. Foi uma atuação com garra, com raça. É isso que a gente tem que valorizar. E três pontos na tabela de classificação. E esquenta ainda mais o confronto de sábado, 5 da tarde, aqui, contra o América Mineiro. É, o que se pegar e o que correram esses jogadores. Marcinho. Meu Deus, exatamente. Foguinho. Dá para chegar. Laça, garra, o sistema defensivo não foi só o Cavicchioli. Marcelinho entrou bem na lateral direita. O Manchin esteve bem na lateral esquerda. Os três zagueiros foram muito bem. O Doma, o Bruno Leonardo, o Abraão, o Foguinho foi um leão. Então, o time pegou. Correu em dobro. Por causa da expulsão do JP Galvão. É guri, é jovem. Mas tem que aprender que é desnecessário aquilo tipo de lance ali. Mas o bom de tudo é que ganhou, venceu e tem 100% de aproveitamento no brasileiro. Um grande início de competição por parte da Chapecoense. Coisa boa. Vamos ver a classificação como é que ficou? O Chapecoense tem seis pontos, duas vitórias em dois jogos. E está ali, ó. Está ali no G4. Podia terminar assim, né, cara? Por mim? Por mim, terminar assim. Nada contra os que estão lá atrás, mas... Por mim, poderia terminar assim e estaria de bom tamanho. Claro que a gente fica empolgado. Mas, como diria o Gilmar do Alpoço, tem que pensar jogo a jogo. Agora o próximo é o América Mineiro. Mas é bonito a gente ver duas rodadas. A Chapecoense está no G4 com 6 pontos, 100% de aproveitamento. E tem um jogo dificílimo contra um candidato acesso, que é o América Mineiro. Próximo sábado aqui em Chapecó, o torcedor tem que ir para a arena porque o time faz por merecer um grande público sábado em função desse bom início de Série B. O pessoal tem falado que vai chegar a 8 mil sócios até o sábado. É, eu acho que chega a 8 mil sócios, né? Se der 8 mil, o público contra o oitono foi de 5 mil. Eu acho que, no mínimo, 8 mil já seria um bom número de torcedores. Estou contigo. 8 mil eu acho que já seria um público ideal ou razoável, pode ser 10, ótimo. Mas se chegar a uns 8 mil num jogo contra o América Mineiro, sábado, um horário bom, 5 horas da tarde, Eu acho que o time, Humberto Louser, todos, diretoria, todo mundo que está trabalhando pela Chapecoense, faz por merecer um grande público sábado em Chapecó. Merecem, realmente.